A gente tava na boca do Prudada, entrando assim pra fazer o programa, daí apareceu um cara da produção, um gorrinho de Papai Noel pra cada um. Falei, desculpa, amigão, eu não vou por o gorrinho de Papai Noel. Aí todo mundo da banda falou, eu também não vou, também não vou. Se vocês não puseram o gorrinho, vocês vão fazer o programa. Aí peguei e guardei a guitarra, falei, vamos pra São Paulo mais cedo, né, no Rio. Vocês não vão fazer o programa e vocês também não vão fazer mais nada aqui na Globo e não sei o que. E a gente foi embora e todas as bandas que estavam lá fizeram, entendeu?